Bom dia, boa tarde, e aí meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Eu espero que sim, a tia Amanda está morrendo de saudade de vocês. Vamos finalizar a unidade 3. Bom, consumir ou poupar? Fique ligado. Bom, consumir a gente precisa consumir, tá? Só que a gente precisa saber como consumir, porque senão eu vou ser um adulto que vai ficar endividado e com a minha saúde financeira e a minha saúde ruim. Porque quando a gente fica com a saúde financeira ruim, a gente começa a ficar preocupado como vai fazer para pagar as contas que estão para vencer, e isso fica martelando ali na sua cabeça e você começa a ficar doente, tá? Então, é importante a gente saber consumir, fazer o consumo inteligente e aprender a poupar. Se vocês aprenderem a fazer isso desde cedo, vocês serão adultos com uma vida financeira saudável e a saúde também, ok? Então, quando ele pode consumir de maneira inteligente, é você não sair comprando tudo o que vê. A gente gosta de muitas coisas, mas nem sempre a gente precisa dessas coisas que a gente gosta. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Façam duas perguntas sempre que vocês quiserem comprar um produto, tá? Primeiro, você precisa desse item? Sim ou não? Se você não precisa, você não vai comprar. Se sim, você vai para uma segunda pergunta. Então, eu posso comprar isso agora? Porque às vezes a gente precisa, mas naquele momento não podemos comprar. Então, a gente precisa fazer essas duas perguntinhas, e aí você automaticamente vai deixar para comprar depois, se não tem como comprar nesse momento. E se não é para comprar? Se você não pode comprar, você não vai comprar porque você fez essa pergunta, ok? Então, fiquem ligados e lembrem-se sempre dessas duas perguntas. Bom, página 43. Já aprendi. Pense em tudo que você leu e responda a pergunta a seguir. Qual o segredo do sucesso financeiro? E aí? Já deu uma dica ali atrás, hein? Dois. Agora, é com você. Leia as perguntas. Assinale com um X. Seja sincero. A. Sei como poupar o dinheiro no dia a dia. Sim ou não? B. Conheça as opções de poupar o dinheiro que não gasta. Sim ou não? C. Compreendo porque poupar não deve ser só para os adultos. Sim ou não? D. Estou consciente de que eu posso ajudar os meus pais a poupar. Sim ou não? Então, pessoal, sejam bem sinceros ao responder essas quatro perguntinhas, hein? Número 3. Complete os espaços abaixo e descubra os provérbios que nos ensinam a poupar. De grão em pontinho, pontinho, a pontinho, pontinho, enche o papo. B. Para ganhar, basta pontinho, pontinho. C. No pontinho, pontinho, é que está ganho. D. Quem compra o que não pode, pontinho, pontinho, o que não deve, não deve. E. Só se sabe poupar o que, pontinho, a ganhar. Então, temos aqui cinco provérbios, hein? Vamos ver se vocês conseguem. Quatro. De acordo com o que você aprendeu, defina as seguintes palavras. Poupar. Você vai me dizer o que você entendeu sobre poupar. E, depois, o que você entendeu sobre economizar, ok? E o cinco, porque não devemos ser consumista, tá? Bem facinho as perguntas, certo? Então, vai para o próximo. Página 44. Como fazer para sobrar o dinheiro? Isso é muito importante, né? Então, a educação financeira, ela vai ajudar você a se organizar e parar com os impulsos de sair comprando. Você pode fazer coisas pequenas, comprar coisas baratas. Porque, às vezes, o produto só tem beleza, não tem qualidade. É um produto caro e não tem uma qualidade. Tem produtos bem mais barato e com qualidade muito superior, tá? Então, é muito importante que você aprenda essa questão. Embaixo, ele fala que você aprendeu tudo errado. Por que ele fala isso? Porque a gente ligou a compra, comprar coisas, à felicidade. E, na verdade, não é isso, tá? A felicidade não está ligada diretamente a comprar coisas. Porque isso, você vai ser um consumista. Você vai sair comprando tudo. Vai falar, estou triste, vou no shopping comprar alguma coisa. Não vai te fazer feliz. Vai te fazer feliz, mãe, planejamento. Você foi lá, comprou e depois, tá? Então, não podemos ligar felicidade à compra de alguma coisa, tá? Lembre-se que quando você compra, sai comprando as coisas, você vai ser um adulto consumista em que você vai gastar mais do que você recebe. E nós sabemos que nós temos que fazer exatamente ao contrário. Gastar menos do que a gente recebe para a gente conseguir dar conta, né? E conseguir guardar o dinheiro. Se eu consigo guardar o dinheiro, eu tenho uma vida estável, ok? Financeiramente e na saúde também, tá? Porque senão, se você é um adolescente que sai comprando tudo, automaticamente você vai ser um adulto que sai comprando tudo. E isso lá no futuro vai te trazer problemas. Então, a gente precisa controlar, desde agora, essa impulsividade em comprar as coisas. Bom, página 45. Observe algum dos produtos abaixo e marque um X naqueles que são supérfluos, ou seja, dos quais você não precisa para viver. Então, você tem aqui um helicóptero de controle remoto, roupas, bicicleta, uma casa e alimentação. Então, dessas cinco imagens, você vai marcar somente o que você precisa para viver, tá? Número dois, ele pede para você fazer uma lista com o nome de algumas coisas que não podem deixar de ter para viver, tá? Três, pesquisa e escreva a origem dos cofres de porquinho, de porquinho, tá? Vocês vão botar aqui. E aí, nós temos uma curiosidade. Você sabia que existe o dia da poupança? Eu não sabia, gente, estou sabendo agora, hein? O dia da poupança é comemorado no dia 31 de outubro. Esse dia foi criado com o objetivo de fazer a família poupar parte do seu dinheiro juntando reservas para o futuro. Dessa forma, os problemas financeiros diminuíram. Legal, né? Quatro. Vamos pesquisar o valor de algumas coisas que você consumiu durante esta semana? Então, aqui vocês vão botar o que você consumiu e aqui o valor delas, tá? Aí embaixo ele pergunta, analisando a tabela, você gastou dinheiro com algo que era desnecessário? Em caso de afirmativo, justifica a sua resposta. Então, aqui, se você botou aqui sim, você vai botar por que você comprou se você sabia que era algo desnecessário, ok? Página 46. O valor do trabalho. Bom, a gente precisa e é importante que a gente valorize cada profissional que existe na nossa sociedade, tá? Cada profissão tem a sua importância dentro da nossa sociedade. E não podemos e nem devemos maltratar as pessoas que estão trabalhando. Não é porque ela tem menos estudo que o outro que a gente vai ficar zombando, caçoando e maltratando, principalmente maltratando as pessoas que estão trabalhando. Elas estão ali porque elas têm que trabalhar. Nós temos que trabalhar, né? A gente tem todo um esforço ali para a gente, no final do mês, na verdade, no começo do mês, a gente poder receber o nosso dinheiro, todo o esforço que a gente fez para juntar uma parte e conseguir realizar os nossos sonhos. Lá vem a história. O Jovem foi se candidatar a um alto cargo de uma grande empresa. Passou na entrevista inicial e estava ao encontro do diretor para a entrevista final. O diretor viu seu currículo, que era excelente, e perguntou, Você recebeu alguma bolsa na escola? Não. O Jovem respondeu. Foi seu pai que pagou sua educação? Sim, respondeu ele. Onde é que seu pai trabalha? Meu pai faz trabalhos de serralheria. O diretor pediu ao Jovem para mostrar suas mãos. O Jovem mostrou um par de mãos suaves e perfeitas. Você já ajudou seu pai no trabalho? Nunca. Meus pais sempre quiseram que eu estudasse e lesse mais livros. Além disso, ele pode fazer essas tarefas melhor do que eu. Disse. O diretor lhe disse. Eu tenho um pedido. Quando for para casa, vá e leve as mãos. O jovem sentiu que a sua chance de conseguir o trabalho era alta. Quando voltou para casa, ele pediu ao seu pai para deixá-lo lavar as mãos. Seu pai se sentiu estranho, mas feliz, e mostrou as mãos para o filho. O rapaz lavou as mãos do seu pai lentamente. Foi a primeira vez que ele percebeu que as mãos do pai... O rapaz lavou as mãos do seu pai lentamente. Foi a primeira vez que ele percebeu que as mãos do seu pai estavam engrudadas e tinham muitas cicatrizes. Algumas contusões eram tão dolorosas que a pele do rapaz se arrepiou quando as tocou. Era a primeira vez em que o rapaz se dava conta do significado de um par de mãos trabalhando todos os dias para pagar seus estudos. As contusões nas mãos eram presos do seu pai. Seu pai teve que parar para a educação e nas atividades escolares pelo futuro do filho. Depois de limpar as mãos do seu pai, o jovem ficou em silêncio, organizando e limpando a oficina do pai. Naquela noite, pai e filho conversaram por um longo tempo. Na manhã seguinte, o jovem foi encontrar-se com o diretor. O diretor percebeu as lágrimas nos olhos do moço quando ele perguntou Você pode me dizer o que você fez e aprendeu ontem na sua casa? O rapaz respondeu Lavei as mãos do meu pai e também terminei de limpar e organizar sua oficina. Agora eu sei o que é valorizar e reconhecer. Valorizar, reconhecer. Sem meus pais, eu não seria quem sou. Por ajudar meu pai, agora eu percebo o quão difícil e duro é fazer algo sozinho. Aprendi a apreciar a importância e o valor de ajudar a família. O diretor diz Isso é o que eu procuro no meu pessoal. Quero contratar uma pessoa que possa apreciar a ajuda dos outros. Que conheça o sofrimento dos outros. E que não coloque o dinheiro como seu único objetivo de vida. Você está contratado. E aí pessoal, o que vocês acharam? Bem interessante, né? Bom, com isso a gente chega na última página. E finalizamos também o capítulo 3. Então, é hora de pensar. O pai do jovem era serralheio. Pesquise e responda o que faz um serralheio. 2. Será que o jovem compreendia o valor do trabalho do seu pai? Sim ou não? Justifique sua resposta copiando um trecho da história. Então, aqui vocês vão marcar se sim ou não. E vai copiar lá o trecho da história que vai justificar a sua resposta. 3. O pai não permitia que seu filho trabalhasse, pois queria que este valorizasse os estudos. Só estudando o filho no futuro poderia estar mais preparado para quê? Vocês vão responder aqui o que o pai queria que ele só estudasse, tá? 4. Releia a fala do diretor. Isso é o que procuro no meu pessoal. O que o diretor procura? Vocês vão botar aqui o que ele estava procurando. Ok? Meus amores, se cuidem. Beijos. Até a próxima.